O que é a filha de um ano e oito meses? É uma grande razão para você estudar, para você estar bem, para você ter grana para cuidar bem dela, botar no bom colégio. Eu acho que se está faltando alguma motivação, começa por aí. E também pelo seguinte, mais do que a grana é o fato dela ver que a mãe fez alguma coisa legal, que a mãe se realizou e isso é importante. Você está desanimado porque você está em um concurso temporário, eu não sei aqui se você já foi chamado ou não, mas sendo chamado ou não, tendo sido chamado ou não, é temporário. Você não pode contar com isso, é que não resolveu a sua vida. Então você tem um motivo para se alegrar e se motivar, que é o fato de já ter sido aprovado no concurso, e isso mostra que você leva jeito, que você está bem encaminhada, mas ainda não terminou a jornada e você tem bons motivos para isso, a filha é um deles, mas você por si mesma já é um bom motivo, tem que ser. Vamos lá. Vamos encerrar essa fase. Acho que o caminho, se você puder começar a fazer um cursinho, o curso preparatório acaba te forçando, você lá entra no clima, então talvez seja um bom caminho. E o outro caminho é fazer o quadro horário, no meu site, o iliandolos.com.br, tem lá na parte do concurso público, uma parte sobre como montar o quadro horário, eu acho que seria um bom começo. Monta o quadro horário e começa a cumprir. Já vai ser um negócio bacana. E se puder, faça um curso preparatório, porque aí você entra lá no ritmo e isso com certeza vai te ajudar. E depois me dá notícia por favor sobre como estão andando essas coisas. Beijo para você. Ficou com Deus. Tchau. 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 Tchau.